Estão filmando? Estão filmando? Está filmando? Estou filmando? Olha o reino gente O que está fazendo? Estão filmando? Olha a ave caiu Olha Olha lá na árvore do leão Olha lá no carro do leão Casa A rua de casa Olha Árvore caída Olha como está tremendo Está vendo como está tremendo? Olha Olha Irene chegou em volta das 6 horas da manhã aqui em Canelica Olha Filmei, filmei Olha a van do Leandro Olha a sorte que deu Quanto caiu em cima da van Olha Olha aí Olha isso Olha isso Leandrão chegando aí Olha só no prejuízo Só no prejuízo A América está foda Cada dia que passa Está mais difícil Não é Leandro? Isso aqui nem começou ainda não Daqui a pouco vem mais Olha a finurinha da árvore Finurinha da árvore Finurinha da árvore aqui Olha aí Olha a finurinha da árvore Caiu Olha o tronco Tudo Olha a finurinha da árvore aí Olha aí Leandrão Tronco da árvore aí Maninho E olha E ele nem chegou ainda Ele está chegando daqui a pouquinho Não chegou direito ainda não